Hello, everyone! Eu sou o professor Newton e começa agora mais um Melhor e Seu Inglês! E hoje no nosso podcast de inglês, o Melhor e Seu Inglês, nós vamos ver Have Something Done. Have Something Done é ter alguém para fazer algo para você. Have Something Done. Então vamos ver a situação de exemplo. The roof of Lisa's house was damaged in a storm. Yesterday a workman came and repaired it. Então, the roof of Lisa's house, o teto da casa da Lisa, was damaged in a storm. Foi danificado em uma tempestade. Yesterday a workman came and repaired it. Então ontem um trabalhador veio e o reparou. Lisa had the roof repaired yesterday. Lisa had the roof repaired yesterday. Então, a Lisa teve o seu teto reparado ontem. Então alguém reparou, consertou o teto para a Lisa. This means, Lisa arranged for somebody else to repair the roof. She didn't repair it herself. Então isso significa, Lisa arranged for somebody else to repair the roof. A Lisa conseguiu outra pessoa para reparar, para consertar o teto, the roof, o teto. She didn't repair it herself. Ela não reparou o teto ela mesma. Então, nós usamos have something done, ter alguém para fazer algo, para dizer que a gente arrumou uma pessoa para fazer algo para a gente. Então vamos comparar as diferenças. Lisa repaired the roof. A Lisa reparou ou consertou o teto. She repaired it herself. Ela consertou ela mesma. Lisa had the roof repaired. A Lisa arrumou outra pessoa para consertar o teto. Did you make the curtains yourself? Você fez as cortinas você mesmo? Yes, I enjoy making things. Sim, eu adoro fazer coisas. Did you make, did you have those curtains made? Você teve, você fez, você arrumou uma pessoa para fazer as cortinas? No, I made them myself. Não, eu fiz as cortinas eu mesmo. Então aqui, como você vê, a gente usa o have something done, quando você chama outra pessoa para fazer algo para você. Agora a gente tem que ter cuidado com a ordem das palavras. O participio passado, repair it, cut it, etc., vem sempre depois do objeto. Então você tem o have, o objeto e o participio passado. Então vamos ver os exemplos. Lisa had the roof repaired yesterday. Lisa had the roof repaired yesterday. A Lisa teve o teto consertado ontem. Lisa have, the roof é o objeto, repaired yesterday é o participio passado. Where did you have your hair cut? Where did you have your hair cut? Onde que alguém, onde que você cortou, você cortou o seu cabelo? Então, mas aqui a tradução seria, onde que você foi para algum lugar onde alguém cortou o seu cabelo? Então, where did you have, é o verbo, have. Your hair é o objeto e o cut, ali no final, é o participio passado. Your hair looks nice. Have you had it cut? Your hair looks nice. Have you had it cut? Nossa, o cabelo está ótimo. Você arrumou alguém para cortá-lo? Your neighbor had just had a garage built. Your neighbor had just had a garage built. Aqui o objeto é a garage, participio passado, built. Então, o seu vizinho, your neighbor, teve alguém, chamou alguém para construir a sua garagem. A tradução seria assim, ele arrumou uma pessoa para construir a garagem. Essa que seria a tradução. Então, nós estamos tendo a casa pintada nesse momento, ou então tem pessoas pintando a nossa casa nesse momento, o objeto de house. How often do you have your car serviced? Serviced é consertado, feito manutenção, levado na oficina mecânica. How often do you have your car serviced? How often do you have your car serviced? Então, com que frequência você faz manutenção no seu carro? I think you should have that coat cleaned. I think you should have that coat cleaned. Eu acho que você deveria limpar aquele casaco. I don't like having my photograph taken. I don't like having my photograph taken. Eu não gosto de ter a minha foto tirada por outras pessoas, que é essa expressão que a gente está aprendendo hoje. Have something done. Have something done. Very good. Very good. Agora, tem outras expressões que também têm essa estrutura. Como, por exemplo, get something done. Get something done. You can also say get something done instead of have something done in informal spoken English. Or have something done, you get something done. É a mesma coisa. Mas o get something done é mais para inglês informal. Então, vamos ver como é que a gente usa. When are you going to get the roof repaired? When are you going to get the roof repaired? Quando é que você vai consertar ou vai arrumar alguém para consertar o seu teto? Get the roof repaired. I think you should get your hair cut really short. I think you should get your hair cut really short. Eu acho que você deveria cortar o seu cabelo ou arrumar alguém para cortar o seu cabelo bem curtinho. Sometimes have something done has a different meaning. Então, às vezes, o have something done tem um significado diferente. For example, Paul and Karen had all their money stolen while they were on holiday. Paul and Karen had all their money stolen while they were on holiday. Então, Paul e a Karen tiveram todo o seu dinheiro roubado enquanto eles estavam de férias. Isso não significa que eles arrumaram uma pessoa para roubar o dinheiro deles. Nesse caso, They had all their money stolen. Significa que todo o dinheiro foi roubado deles por ladrões, por outras pessoas. Então, existem algumas diferenças de significado quando a gente usa have something done. E com esse significado, a gente pode usar have something done para dizer que alguma coisa aconteceu com alguém ou com seus pertences. Normalmente, o que acontece não é bom quando a gente usa disso. A gente pode usar o have something done para dizer que alguém foi roubado, alguém foi quebrado ou sofreu um acidente. Então, por exemplo, Gary had his nose broken in a fight. Gary had his nose broken in a fight. Então, alguém quebrou o nariz do Gary em uma luta. Have you ever had your passport stolen? Have you ever had your passport stolen? Ou, você já teve o seu passaporte roubado? Have you ever had your passport stolen? Então, é isso aí por hoje, pessoal. Thank you very much for listening. Então, hoje foi have something done. Pratique bastante, crie frases, escreva várias frases com have something done. Pode ser aqui nos comentários, na nossa página, no nosso blog Melhor Seu Inglês, no nosso Instagram, no nosso Facebook. E pratique para você ir melhorando o seu inglês. E esse foi o Melhor Seu Inglês e Improve Your English de hoje. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, para todos os níveis focados em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp 3199-223-5540 e 3199-143-7388 ou pelos e-mails ericadepadua, com K, ericadepadua, arroba gmail.com ou prof.newtonrocha, com W, prof.newtonrocha, arroba gmail.com Conheça o canal Melhor Seu Inglês no YouTube, com mais de 600 aulas de inglês gratuitas para você aprender inglês sozinho e siga o Melhor Seu Inglês no Instagram e Facebook, para dicas e vídeos diários de inglês. Um grande abraço do professor Newton e da professora Erika and see you next class!